A Vieira de Minho TV está aqui na Agência Ribeiro para entrevistar o Comandante dos Bombeiros, José Ribeiro, na comemoração das suas bodas de prata ao serviço da comunidade vieirense. Estamos aqui com José Ribeiro, antigo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho, 25 anos ao serviço da comunidade vieirense. É muito ano, Sr. Comandante? Sim, é muito ano, mas quando nós damos a nossa dádiva com gosto, o tempo não conta para o calendário. São 25 anos, tive 15 no ativo, desde 1991 a 2005, e encontro-me o resto do tempo no quadro de honra. Se bem que ainda tenho algumas funções a cumprir, caso o Comandante o solicite. Comandante do ativo, o solicite. Sinto-me muito orgulhoso de estar com 25 anos de vida nos Bombeiros, porque os Bombeiros motivaram-me pela positiva, desde o primeiro dia que tomei posse, até hoje. Ainda hoje, eu recebo o carinho dos meus Bombeiros, os que estão no Conselho, os que estão nos quatro cantos do mundo, sempre me respeitaram, sempre tiveram por mim uma grande estima e continuo a ter. Até porque nota-se, efetivamente, na minha publicação dos 25 anos, os gostos que ali têm são incalculáveis. Eu tenho aqui uma palavra muito sentida a dizer a esses heróis espalhados pelo mundo e aos que estão presentes em via do domínio. Muito obrigado, muito obrigado pela consideração e pela ajuda que me deram. Porque se, efetivamente, não houver motivação do corpo ativo, o Comandante não tem sucesso. O sucesso do Comandante é dado pelo corpo ativo. Quando isso não funciona, tudo, nada chega a bom fim. E isso é, efetivamente, uma causa que ainda hoje move a boa solidariedade dos presentes e dos que estão ausentes. Também queria aqui deixar uma palavra de carinho ao meu povo vieirense, povo que, desde 1964, 22 anos que eu estive na Guarda da Nação Republicana, até hoje, sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo e eu tenho muito orgulho no meu povo de Vieira do Minho, na comunidade de Vieira do Minho e em todos quanto ela existe. Duas fardas, sempre ao serviço da comunidade, sempre ao serviço do povo. Afirmativo. Duas fardas, primeiro na Guarda da Nação Republicana, desde 1964 a 1991 e depois enverdei pela farda do voluntariado, de 91 até 2005, no ativo. Depois passei ao quadro de honra, quadro que ainda hoje integro e será até ao fim da vida. Uma vida, pode-se dizer, uma vida inteiramente dedicada ao serviço público e à comunidade e ao país. Mas eu sinto-me bem com este serviço, senti-me bem na Guarda, porque na Guarda eu sou militar da Guarda e o povo de Vieira do Minho sabe bem, eu fui muito mais preventivo do recorrecido. Era eu e o meu camarada, no terreno, éramos como professores de educação, movimentada no terreno. E só assim, só assim é que nós adquirimos o estatuto que devemos adquirir, porque a repressão não leva ninguém a bom porto. E tanto não leva, porque eu reformei-me da Guarda Nação Republicana, entrei nos bombeiros, continuei a ter o mesmo apoio. Hoje que sou proprietário de uma firma e de maneiras que continuo a ter o meu povo ou a ter comigo, o balcão. E isso é aquilo que mais eu tenho gosto na minha vida, é porque eu gosto de lidar com o povo e o povo gosta de lidar comigo, já me apercebi. A Vieira do Minho TV com José Ribeiro, antigo comandante dos bombeiros de Vieira do Minho, nesta pequena e singela homenagem da nossa estação de televisão a um grande homem de Vieira do Minho. Obrigado. Obrigado.